É assim, o que eu costumo fazer, vai chamar, vai chamar, vai chamar. Está bem? Agora, a Marta podia tirar um, tira um, Marta. Um qualquer. Diz-me a uma, não é que este lugar. Tanto faz, tanto faz. Tira à vontade. Hein? Vais para o Marta? Já estou. Bora, um, dois, três, é só tirar.